e aí pessoal beleza bom como vocês sabem eu fiz aquele vídeo aonde eu tinha devolvido é a chuteira premiere né umbro especial tá e ela chegou ela tá aqui ó nessa caixa parece que tá menos amassada eu já vou abrir ela aqui a caixa tá lacrada eu vou rasgar aqui ó e vamos ver se realmente dessa vez deu boa né se o pessoal fez certo aqui a questão da proteção e se ela não tá com defeito tá então esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido eu acho eu sempre falo que todos os vídeos meus vão ser bem rápido né mas geralmente demora pra caramba bom esse plástico aqui tá mais difícil ele tá realmente com logo net shows e tudo mais né falando assim não serviu a gente troca pra você blá 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 já dá pra notar um pouco a diferença da caixa ela não tá tão amassada quanto a primeira caixa que provavelmente deve ter sido uma troca de alguém é vamos ver aqui ó tá certo br41 estados unidos 9.5 royal lime white ou seja azul limão e branco aqui ó aqui ó é a própria não sei se vai dar zoom aqui ou você vai dar foco vamos ver se pega aqui ó que da última vez né ó é essa mesma aqui ó beleza bom vamos abrir ela aqui tem a nota tem um negócio da zatinho é demorou aí vinte e cinco dias para trocar o cara primeira coisa que eu vou ver é a sola né e aí eles ainda não tem aquela escola com defeito com defeito com uma escolinha aqui bom enfim ó aqui tá reto era o pé esquerdo que tava com defeito cara bom parece não é não é o mesmo que eu enviei pra eles diga-se de passagem se tiver com defeito eu vou levar no sapateiro é tá mais ou menos cara infelizmente é um defeito de fábrica cara o outro pé também tá com um pouquinho de nada de defeito que bosta hein dá pra ver cara só que dessa vez tá bem menos com defeito no pé esquerdo tá tipo aceitável tá ligado mas é uma decepção né infelizmente dessa vez não vai dar pra ver aqui tá bem reto cara e aqui ela tá reta só que olhando daqui pra cá ó dá pra ver que aqui quis fazer a bolha ou como se eles tivessem mas esse daqui não é o mesmo modelo só dá pra ver que tem um pequeno problema na parte de dentro tá aqui ó tá soltando aqui mas foda-se a troca né cara vou esperar isso daqui arregaçar vou levar no sapateiro porque o que que acontece aqui parece que eles prensaram e puxaram ou ficou mais curto do que eu devia né o acabamento do mesmo jeito que o pé direito ó aqui também tá falhado ó dá pra passar uma unha aqui ó onde tem a cola agora se vai soltar ou não durante o jogo eu não faço a mínima ideia cara e a pessoa jogando a sola de escola o acabamento mano em cola aqui dá pra ver que puta que pariu né eu vou ter que cara se estragar eu vou mandar no sapateiro não vou mais mandar pra troca velho se você quer um serviço bem feito faz você mesmo que porra hein né a outra não tinha ó cara tem um vão aqui ó vou mostrar aqui pra vocês melhor eu acho que vocês tão vendo aí também ó aqui ó aqui ó passa uma unha ó ó aqui tem uma abertura cara tem uma abertura de uns dois milímetros ó né coisa que não tem nessa ó no pé no pé direito não tem ó tá grudado aqui ó tão vendo vou colocar lado a lado aqui ó ó ali tá aberto aqui tá aberto e aqui tá fechado cara como é que eu explico isso? bom duas uma ou essa parte da sola foi mais atrás na hora de prensar sei lá né porque o mais estranho é que dá pra ver cara que essa parte aqui ó ela tá bem renta assim né mas essa parte aqui ó da sola aqui ó parece que eles apertaram assim ó e colaram tá ligado? e daí ficou meio pra cima parece que tá sobrando entendeu? e aqui ó tá meio torto essa parte aqui também ó alinhamento do solado e tal mas eu espero que não estraque eu espero que não dê ruim e paciência né bom é isso mais um problema aqui eu vou eu vou levar no sapateiro cara a parte aqui ó da sola aqui ó aconteceu alguma coisa mas enfim foda-se não vai interferir nada pra você jogar se você levar no sapateiro o que pode acontecer é o sapateiro fuder com o teu negócio eu vou esperar estragar e vamos levar no sapateiro assim que abrir mas pô cara fiquei decepcionado com a compra vou reclamar lá e vou tirar foto disso daqui de novo bom acho que era isso fiquei ansioso troquei os caras me deram um produto do pé esquerdo de novo o pé esquerdo com problema sei lá cara dá pra ver que deu defeito aqui os caras tentaram sei lá fazer o que aqui isso irrita na moral parece que faltou uma parte ó puxando com a unha aqui ó já abre cara que bizarro que porcaria mas enfim aqui também isso é muito revoltante ó a costura falhada aqui mas foda-se fazer o que né não compro mais a Netshoes e não recomendo falou-se o que né queim ve queim o que ah queim é o thirty t incomplete